A tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul tem comovido pessoas em várias cidades do Brasil. Em Guarapari não é diferente, tem muita gente se mobilizando para poder ajudar. Essas doações na loja da Letícia serão destinadas para as vítimas das enchentes registradas em 417 municípios do Rio Grande do Sul. A iniciativa da empresária aconteceu por causa da sensibilidade da amiga Daniela. A Dani fez a divulgação na rede social dela na segunda-feira e aí eu percebi que ela não teria como ficar recebendo essas doações o dia inteiro. Foi aí que eu tive a ideia dela trazer as doações para cá e a gente fazer um ponto também, porque não tinha. Até eu mesma queria doar, tem pessoas da minha família que queriam fazer essas doações e não tinha local. Eu fiquei muito angustiada na segunda-feira sem saber o que fazer, como eu poderia ajudar. E eu vi que vários pontos de coleta abriram em Vitória e aqui não tinha nenhum ponto de coleta. E muitas pessoas querendo ajudar aqui em Guarapari e não podia levar para Vitória. Então na mesma hora eu me prontifiquei a levar para Vitória todas as doações. Letícia aqui, dona da The Kids, ela se prontificou em receber no estoque dela. A loja fica na rua Henrique Coutinho, no centro de Guarapari. As doações não tem previsão para se encerrarem. De segunda a sexta-feira elas recebem os itens e uma transportadora encaminha para uma loja em Vitória que vai enviar para o Rio Grande do Sul. A gente está recebendo aqui todos os dias de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e no sábado das 9h às 18h. Então quem tiver roupa para doar, ah, não tenho tempo para fazer isso, não tem problema. Coloca tudo dentro de uma sacola e aqui a gente faz essa separação até mesmo para facilitar quem quer doar. Eles vão precisar também de ajuda de roupa para se reerguer. Não só roupa como água potável, que é água mineral, que eles estão assim completamente escassos. Alimentos não perecíveis. O que eu estou vendo nas redes sociais assim que faz todo sentido é alimentos prontos, né? Dá preferência a alimentos prontos como aqueles miojos, cup noodles, barrinhas de cereal, porque eles não têm aonde fazer o preparo. A vontade de ajudar o próximo também acontece na Academia Pratique Fitness em Muxaba. O local abriu as portas para recolher doações de itens variados na expectativa de levar esperança aos gaúchos. A gente se sensibilizou com toda a situação, né? A gente resolveu abrir a porta da academia para receber as doações. Tem uma semana já que a gente está participando aí disso tudo. Água, alimentos não perecíveis, né? Colchonetes, roupas, roupa de cama também, toalhas, essas coisas, eles necessitam muito, né? E a gente tem que lembrar também dos bichinhos, né? Ração, das crianças que são fraldas também que a gente está arrecadando. A academia fica na Avenida Everson de Abreu Sodré e recebe a primeira remessa de doações até o próximo domingo. Até domingo, uma hora da tarde, a gente vai estar recebendo, porque na segunda-feira, na parte da manhã, vai vir um caminhão buscar tudo e levar direto para o Rio Grande do Sul. Peço que vocês se sensibilizam com a gente e ajudem, né? Pois é, gente, além desses pontos onde nós mostramos outros comércios daqui de Guarapari, também estão servindo como pontos de coleta de doações. Se você é empresário, manda para a gente no Instagram, arroba TV Guarapari, onde é o seu ponto de coleta de doações, que nós vamos divulgar também aqui nas nossas redes sociais.